Olá Dramáticos Turco, não se esqueça de inscrever no canal, e o like deixar e o comentário. A série Karatata, que significa Blackboard, a nova e ambiciosa série da TRT1, estará na tela com seu primeiro episódio na quarta-feira, 30 de março. Estrelado por Miray Daner e Furkan Hans, uma história com um aspecto emocional que afetará profundamente o público será contada na série, que está em preparação.Depois que os papéis principais da série ficaram claros, outros detalhes surgiram gradualmente. Kansuderi, Kaner Sindoruk, Meli Sezen e Burak Sergen assumem os papéis principais na série de TV Sadakatsis, que passa nas telas do canal D nas noites de quarta-feira. Cada episódio da série de TV Sadakatsis, adaptado da produção da BBC Dr. Foster, atraiu grande atenção.A série, que completou a primeira temporada com seu trigésimo primeiro episódio, teve uma pausa de verão. O final da temporada da série Sadakatsis, que deve retornar às telas em setembro, não foi apreciado pelo público. Continuam os preparativos para a série Okuruz, que vai reunir o público na nova temporada nas telas do programa. Não parecia haver muitos detalhes sobre a série no primeiro trailer lançado. No entanto, havia uma promessa que transmitia a mensagem de que um projeto muito diferente e surpreendente estava por vir. Uma série que destaca a questão do racismo não é um problema comum na Turquia.